Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a este canal de autoconhecimento e empoderamento feminino. Muito obrigada aos novos inscritos, que Deus abençoe demais vocês. Muito obrigada pela confiança e pelo tempo que vocês me dão. Muito obrigada a você que está me assistindo, obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada a cada like, a cada comentário. Obrigada a vocês que me escrevem no Instagram, que me escrevem no message, que me escrevem pelo e-mail. Muito obrigada gente pela confiança. Eu estou imensamente feliz de saber que eu posso ajudar vocês. Muito obrigada do fundo do meu coração. Eu estou extremamente feliz, viu? Muito obrigada mesmo. Vamos lá? E o nosso tema de hoje é... É tarde demais? Pois é, eu comecei com uma pergunta. Mas, eu quero conversar com vocês sobre essa frase, é tarde demais. Que é uma exclamação que vocês me mandam. Que eu ouvi muito. Vamos ver se é tarde demais? Vamos lá. Kelly, é tarde demais para começar a estudar. É tarde demais para sair com as amigas. É tarde demais para usar certas roupas. É tarde demais para mudar. É tarde demais para começar a viver. É tarde demais para um novo relacionamento. É tarde demais para acreditar numa nova vida. É, gente. É, gente. É esse tipo de coisa que eu tenho escutado. Vamos conversar? É tarde demais? Você acha mesmo que é tarde demais para estudar? Para o teu conhecimento? Para você abrir a tua mente? Para você aprender coisas novas? Para você saber mais sobre você? Conhecimento nunca é tarde demais. Nunca. Eu estudo o autoconhecimento e outras, outras, muitas outras coisas. Leio. Assisto palestras sobre vários assuntos. Não sou focada só em um assunto. Eu foco sobre muitas coisas. Eu gosto muito de biografias. Eu acho que as biografias ensinam muito a gente. Biografias sobre rainhas, sobre imperatrizes. E eu assisti muitas biografias. Já li muito sobre biografias também. São coisas que fortalecem a gente. Que abrem o nosso campo de visão. Que muitas vezes chocam. Com aquele... Aquela certeza que a gente tem. E aí você para e fala. Opa, mas eu tinha certeza que era isso. E aí você para e fala. Eita, acho que não era bem isso. Não, acho que eu estava equivocada. Nunca é tarde para você estudar. Absolutamente nada. Procure uma coisa que mexa com o teu coração. O que é que você gosta. Sobre o que você gosta. E principalmente, além de você estudar aquilo que você gosta. Vai estudar sobre você. Estudar sobre você é extremamente importante para você se autoconhecer. Para você saber o que você gosta. É extremamente importante estudar. Estudar sobre, de repente, uma religião que você gosta. Como ela nasceu. Estudar sobre plantas. Estudar sobre, sei lá, o que você gosta. Ah, gente, é tarde demais, sabe para quê? Para você achar que é tarde demais. Para você desistir. Que isso, gente? Acorda. Não é tarde demais para estudar coisa nenhuma. É muito importante. Abra a tua mente. E estudar vai abrir a tua mente. Querem, mas eu não tenho tempo. Sabe que hora que é agora? Cinco para uma da manhã. Eu estou gravando esse vídeo. Sabe por quê? Porque eu fiz muitas coisas no meu dia todo. Eu pus a minha filhinha para dormir. Aí eu vim para cá. Eu tenho todo um ritual de oração. Então, paro, penso, reflito. Faço a minha maquiagem. E só depois eu começo. Então, tempo é uma coisa que a gente tem que arrumar. Porque se a gente depender do tempo para ter um tempo, a gente não vai ter tempo. Mas se aquilo é importante para você, se aquilo é gostoso para você, como é gostoso para mim fazer vídeos. Eu adoro. Ainda mais depois que me dizem, ai, Kelly, foi tão bacana, isso está me ajudando. Perdão. Isso me dá uma alegria tão grande e faz eu pensar, ainda bem que eu fiz. E a maioria dos vídeos eu fiz a este horário. Muitas vezes, não sei se vocês perceberam, eu sou extremamente cansada. Às vezes eu fico vagarosa. Nossa, às vezes você está vagarosa. É, cansado. Mas a gente tem que fazer, dar um ênfase, sabe? Dar uma importância para aquilo que é importante para nós. Porque a gente cuida, a gente trabalha, a gente... Se não a nossa vida vira um marasmo, sabe? Vira aquela coisinha de sempre. Agora está todo mundo dormindo aqui na minha casa. E eu estou aqui falando com vocês. Então, gente, tempo é uma coisa que a gente tem que se dar. Kelly, que hora você vai acordar amanhã? Às seis da manhã. E daí, gente? É importante para mim. É satisfatório para mim. Então, não vem com essa que é tarde para estudar. Que é tarde para você sair com as amigas. Que é tarde para sair com as amigas? Está maluca? Sair com as amigas é uma delícia. É importante. Extremamente importante para a tua saúde mental. Para você tirar aquelas coisas... Aquele cansaço do dia a dia. É extremamente importante. Está maluca falar que isso é tarde demais? Não é não. E eu, hein? Tarde demais para usar certas roupas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu sou completamente maluca. Sou... Eu sou completamente maluca. E uso o que eu quero. E aqui tem a festa do Halloween, né? Que até fiz um vídeo no meu Facebook. Coloquei lá e tal. Você me pergunta, Kelly, como que você foi na festa do Halloween? Normalzinha assim? Agora você está... Não, gente. Eu coloco fantasia. Eu pinto a minha cara. Essa festa aí, eu estava de caveira. Fiz uma maquiagem de caveira. Tem um olho preto assim, né? Ficou bem assustadorzinho. Coloquei uma camiseta assim, com um esqueleto. Uma calça preta. Um cinto tão dourado. E fui para a festa do Halloween. Teve uma amiga que olhou para mim e falou, você é maluca? Você quer uma festa de criança? Você vem assim? E eu falei, pois é. Quando eu era criança, não tinha isso. Então, agora eu vou aproveitar. O quê? Vocês acham que eu tenho aquela coisa de, ai, eu vou ser ridícula. Vou passar de ridícula. Ai, que vão pensar de mim? Gente, olha. Perdão. Não, gente. Eu não tenho isso, não. E você também não tem que ter. Porque não importa o que você faça ou deixe de fazer, que vai mudar o que as pessoas pensam de você. Então, você tem vontade? Aquilo te dá alegria? Faça aquela roupa. Que ali, eu me sinto bem vestida assim. Ai, mas disseram que é vulgar. E daí, o que disseram? Ai, disseram que eu sou exagerada. E daí, o que disseram? Exagerada por exagerada, vou confessar que eu sou uma pessoa extremamente exagerada. Eu sou. E não me envergonhe disso. Cada um tem o seu estilo. As mulheres não precisam ser todas iguais. Algumas gostam de blusinha, outras gostam de camiseta, umas gostam de saia, as outras só usam calça. E daí? Cada um no teu quadrado, cada um com o seu cada um. Cada um tem que ser exatamente, usar exatamente aquilo que quer, que gosta. Então, para com isso de que é tarde demais, porque... Ai, Kelly, eu tô velha. Que velha, gente. Que velha. Envelhecer é um privilégio. É uma bênção. Quantas pessoas morrem tão jovens, né? Então, é um privilégio envelhecer. É uma bênção. Você carrega com você experiências maravilhosas. Que a novinha vai começar a viver. Muitas coisas você já viveu. Então, é uma bênção. Para de achar que a tua idade é um empecilho pra tua vida. Não, é uma bênção, gente. Muda a mentalidade. Muda. Muita gente fala, nossa, você tem 43 anos? Ai, por que você fala a sua idade? Gente, eu tenho um orgulho do caramba da minha idade. E eu tenho. Não sei se vocês já perceberam. Eu tenho. Porque não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu tenho dois filhos. O meu corpinho já não é aquelas coisas que foi um dia. Mas, ainda estou me sentindo ótima, linda, gostosa, poderosa. E acabou. Se outras pessoas não acham isso, aí já é um problema delas. Não tem nada com isso. E é assim que você tem que pensar. Porque é assim que é. Não é uma ilusão você pensar assim. Ai, que isso é uma ilusão. Não é. Envelhecer. Envelhecer é uma dádiva. Envelhecer é uma benção. Você traz consigo experiências. Momentos vividos. Fantásticos. Alguns ruins, mas outros fantásticos. Experiências. Experiências. Então, vai ter vergonha de envelhecer por quê? Tá doida? Eu, hein? Ixi, panela velha que faz comida boa, boba. Pensa isso. Eu penso. É tarde demais para mudar. Ô, louca. Tarde demais para mudar? Vou dar um negócio para vocês. Quando a gente muda aqui fora. Quando a gente começa a mudar aqui fora. Que alguma coisa está mudando aqui dentro. Isso é neurociência. Você passa aqui o que está passando aqui. Está mudando aqui. Você está querendo mudar. Não é? Às vezes a gente está lá com o cabelo preto. Que nem eu, né? O meu cabelo estava pretinho. Pretinho. O que eu fiz? Que loira. É. No começo do meu... No começo não. Já estava já... Quando eu fui entendendo, sabe? A preciosidade que eu era. Gente, eu fiquei loira. Começou a ficar uma cor esquisita. Um marrom meio esquisito e tal. Até que eu fiquei loira. E tinha pessoas que vinham e falavam assim, nada a ver. Nada a ver. E eu falei, nada a ver o quê? Quando eu quiser mudar, eu vou mudar. Por enquanto estou muito bem obrigada. E fiquei um tempão, olha. Aí um dia eu acordei e falei, não quero ser mais loira. E voltei meu cabelo na cor natural, que é esse aqui. Então, gente, nunca é tarde para mudar nada. Nunca é tarde para você mudar o teu visual. Nunca é tarde demais para você mudar as suas ideias. Nunca é tarde demais para você mudar sentimentos, conceitos, crenças. Nunca é tarde demais para você mudar as suas ideias. Eu me pareci doida. Tarde demais para um novo relacionamento. Oi? Ai, Kelly, eu sofri demais. Porque eu tive um jaguar do inferno na minha vida por tanto tempo. E está tarde demais para mudar? Você é louca? Não, está cedíssimo. Está cedíssimo para você se dar uma chance de ser feliz. Não tem nada de tarde demais, não. Vou parar com isso. Kelly, é tarde demais para acreditar numa vida nova. Oi? Como assim? Se não fosse para você viver intensamente, viver uma vida, o novo, recomeçar, transformar, mudar, crescer. Você não estava mais aqui, minha querida. Você tinha morrido. Sua experiência na Terra teria acabado. Está viva? Vai esperando o que para viver intensamente? Hum? É tarde demais? Reflenta sobre isso. Não está tarde demais para você continuar sofrendo? Não está na hora de mudar? Não está na hora de viver? Hum? Não está na hora de você parar? E crescer? Já que você se acha velha? Não está na hora de crescer? E olhar para você? E olhar para você? E perceber a pessoa maravilhosa que você é? E o quanto você merece ser feliz? Já sofreu demais? Hum? Não está na hora? De acordar para a vida? E ser feliz? Eu fico muito chateada quando vocês se referem assim a vocês. Eu estou velha, Kelly. Estou velha para usar tal roupa. Estou velha para usar um batom. Até isso vocês pensam, né? Estou velha para usar um batom. Estou velha para sair. Estou velha para usar um fio dental na praia. Estou velha para usar um batom. Estou velha demais para sair com as amigas. Estou velha demais para tudo. Sabe o que é isso? Sabe o que chama isso? Covardia com você. O que você está fazendo com você é uma covardia. Não faça isso com você. E disse Deus, ame o teu inimigo. Eu obedeci. E amei a mim mesma. Reflita sobre essa frase. Um beijo muito grande no teu coração. E reflita. É tarde demais? Não esqueça de deixar o teu like. De se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada. Do fundo do meu coração. Um beijo bem grande no teu coração. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.